E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro para o seu GTA San Andreas O velocímetro Speed Neon V2, uma segunda versão agora, que bacana Ele de dia fica de verde, um verde neon aceso, muito legal Tá muito bacana ele E a noite também ele muda a cor Ele fica também muito bacana de noite Vou demonstrar aqui para vocês Olha só a noite Ele já fica um vermelho Neon também aceso Muito legal também E aí 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 E aí